Fala, amadinhos, tudo bem? Pessoal, eu tenho demonstrado aqui nessa série da análise crítica que eu estou atualizando que os evangelhos sinóticos foram corrigindo um ao outro, sendo Marcos o mais antigo, Mateus e Lucas com certeza usaram Marcos como base, e talvez uma outra fonte, e eles vão corrigindo e omitindo coisas absurdas do evangelho de Marcos. Alguns evangélicos, eu não vou dizer todos, mas eu acho que a maioria, eles acreditam que a Bíblia foi escrita por testemunhas oculares. Eles acham que estavam lá, o autor que escreveu o evangelho, estava presenciando tudo, então foram testemunhas oculares. Outros acham que foi o Espírito Santo que inspirou os autores, que também seria super válido, né? O Espírito Santo inspirou eles a criarem essas histórias que seriam reais, segundo eles. Agora, uma história real, pessoal, ela não pode ter furos. Vocês concordam comigo? Ela tem que ser uma história igual, harmoniosa. Por exemplo, não tem como, por exemplo, eu disser, por exemplo, que alguém dizer que viu dois aviões batendo lá nas torres gêmeas em Nova York e outra pessoa dizer que foi um avião. Só aí você já tem uma contradição, quer dizer, uma das duas pessoas não foi testemunha ocular. E é o que acontece aqui nos evangelhos. Eu estou começando com Marcos, tá? Depois ainda vou ver Mateus, o que Marcos não conta, e Lucas também, tá? Eu vou falar agora da passagem do endemoniado gadareno, tá? Lembrando que eu já tenho dois vídeos sobre isso no canal. Um provando que essa história não é real, tá? Porque ela tem um fundo romano por trás. E uma outra foi aquela que eu mostrei pra vocês, os erros geográficos, né? Gadara, Gezara, Garaza, cada um pra um lugar diferente. O que torna a história impossível, tá? Mas vamos lá. Vamos ler agora outros detalhes dessa história, ver se ela faz sentido na realidade, no mundo real. Independente daqueles dois vídeos, tá? Chegaram do outro lado do mar, a região dos Gerazenos. Aqui a Bíblia de Jerusalém comenta, ó. A atual de Geraxe está situada a mais de 50 km do lago Tiberídeo, que eu mostrei naquele vídeo. O que torna impossível o episódio dos porcos. Impossível. A própria Bíblia de Jerusalém comenta. Que é uma história impossível na realidade. Tá? Mas eu não vou me alongar aqui não, porque eu já falei disso em outros vídeos. Logo que Jesus chegou do barco, caminhou a seu encontro, vindo dos túmulos, um homem possuído por um espírito impuro. Habitava no meio das tumbas e ninguém podia dominá-lo, nem mesmo correntes. Muitas vezes já o haviam prendido com grilhões e algemas, mas ele arrebentava os grilhões, estraçalhava as correntes e ninguém conseguia subjugá-lo. Quer dizer, esse cara é um super-homem, pessoal. Como é que você vai colocar um grilhão num homem e ele vai esmagalhar os grilhões? Até um animal você consegue prender com correntes, um elefante, um urso, animais de grande porte. Mas esse homem aqui era um fodão, era um super-homem. Milagre de não ter esmagado Jesus e os apóstolos ali. Era o Hulk da Decápolis aqui. E sem descanso, noite e dia, perambulava pelas tumbas e pelas montanhas, dando gritos e ferindo-se com pedras. Ao ver Jesus de longe, correu e prostrou-se diante dele. Bom, deixa eu colocar aqui já alguns detalhes para a gente poder comparar, tá? Eu estou no Evangelho de Marcos. Marcos fala que era um homem. E esse prostrou-se, pessoal, algumas Bíblias colocam como adorou. Porque você prosta-se a alguém em sinal de respeito, em adoração, veneração. Inclusive, eu escrevi errado aqui, não é adorou, é adorou. Aí já começa a ser estranho, né? Se o homem está possuído por um espírito imundo, por que ele está se prostrando diante de Jesus em sinal de adoração e respeito? Primeiro ponto. Clamando em alta voz. O que queres de mim, Jesus, filho do Deus Altíssimo? Aqui também tem uma variação, tá? Que a Bíblia de Jerusalém coloca diferente. Mas geralmente as Bíblias traduzem assim. Que tenho eu contigo, Jesus, filho do Deus Altíssimo? Que é a mesma expressão que ele usa com Maria, sua mãe. Que tenho eu contigo. E tem mais um detalhe aí, né? Conjuro-te por Deus que não me atormentes. Com efeito, Jesus lhe disse, Sai desse homem, espírito impuro. E perguntou-lhe, qual é o teu nome? Ele respondeu, Legião é o meu nome, porque somos muitos. Esse Legião eu já expliquei naquele outro vídeo, que é uma referência aos romanos, tá? E rogava-lhe insistentemente que não os mandasse para fora daquela região. Ora, havia ali pastando na montanha uma grande manada de porcos. Rogava-lhe então os espíritos impuros, dizendo, Manda-nos para os porcos, para que entremos neles. E ele o permitiu. E os espíritos saíram, entraram nos porcos e na manada. Cerca de dois mil, preste atenção, dois mil porcos, se arrojou no precipício abaixo e se afogavam no mar. Antes de eu passar para Mateus, deixa eu só colocar aqui, ó, dois mil porcos. Algumas perguntinhas aqui, pessoal. Primeiro, quem pagou o prejuízo do dono desses porcos? Isso era uma região que tinha porcos, os judeus não queriam porcos. Essa história se passa na Decápolis, que era a região romana. E Jesus pega e manda os demônios para os porcos, e os porcos vão e caem no precipício. Como é que ficou o dono do porco que perdeu toda a sua manada de porco? E outra, eu nunca vi espíritos entrar em animais. Porque muitos evangélicos falam assim, que o ser humano tem um espírito diferente, né? Que o ser humano é a coroa da criação, né? Então nós somos diferentes. Tanto que eles falam que o ser humano vai para o céu. Eu nunca vi uma pregação falando que os animais vão para o céu, por exemplo. Os gatos, os cachorros, os leões, etc. Só o ser humano. Então como é que, por exemplo, aqui nessa passagem, os demônios conseguiram possuir 2 mil porcos? Alguém já viu algum animal endemoniado? Algum porco falando em línguas? Ou algum gato falando sobre a possessão de algum espírito demoníaco? O que você está fazendo na vida do meu gatinho e demônio? Alguém já viu? Só a gente vê que não é uma história real. Mas tudo bem. Vamos passar agora para Mateus. Vamos ver agora algumas diferençazinhas em Mateus, que vocês vão ver se realmente é a história real ou não. Mateus 8, 26. Ao chegar ao outro lado, ao país dos gadarenos, vieram ao seu encontro 2 endemoniados. Opa! Aqui era um homem. Mateus já falou que era 2. Como é que pode isso, pessoal? Era um homem ou dois homens? Complicado, né, pessoal? E vieram ao seu encontro 2 endemoniados saindo dos túmulos. Eram tão ferozes que ninguém podia passar por aquele caminho. Eis que puseram-se a gritar, Que que eres de nós, filho de Deus? O que Mateus está omitindo aqui? Ele está omitindo que os demônios adoraram a Jesus e os superpoderes desse homem, que ele quebrava grilhões, corrente. Mateus viu que isso ia ficar um pouco meio absurdo. Então, ele omitiu. Onde é que foi parar aqui em Marcos, Mateus? Vou colocar aqui, ó. A superforça do endemoniado. Vou colocar uma interrogação aqui. Onde é que foi parar? Porque um homem que não pode ser preso nem com correntes, nem grilhões que ele quebra, esmigalha? Isso é um super-homem, gente. Nós estamos falando de ferro, aço. Se fosse assim, então, ele seria mais forte que um animal. Seria mais forte que um animal de grande porte, mais forte que um urso, mais forte que um leão, mais forte que um touro. Tanto que Mateus omite. Onde é que foi parar isso aqui? Vieste aqui para nos atormentar antes do tempo? Aí o que tenho eu contigo já harmoniza com aquilo que Jesus fala para Maria, né? Ainda não é chegada a minha hora. Que tenho eu contigo, mulher? Porque aqui eles falam a mesma coisa. Que tenho eu contigo, Nazareno? Você vê atormentar a gente antes do tempo? O que significa que ainda não é chegada a hora deles. Ora, a certa distância deles, havia uma manada de porcos que pastavam. Os demônios lhe imploravam, dizendo Se nos expulsa, manda-nos para a manada de porcos. Jesus disse, Ide. Eles saindo foram para os porcos, logo toda a manada se precipitou no mar, do alto onde o precipice pereceu nas águas. As pessoas ficaram assustadas, tal, não sei o que, etc. Vamos ver Lucas agora, tem mais uma diferençazinha aqui. Depois nós vamos voltar em Marcos. Lucas 8, 26. Navegar em direção à região do Gerazenos, que está do lado contrário da Galiléia. Ao pisar em terra firma, vê o seu encontro um homem. Lucas harmoniza com Marcos, ele fala que foi um homem. Da cidade. Possesso de demônios. Havia muito que andava sem roupa e não habitava em casa alguma, mas em sepulturas. Cadê a superforça do homem aqui em Lucas? Ele também omitiu, que nem Mateus. Logo que viu a Jesus começou a gritar e caiu-lhe aos pés e disse em alta voz. Que queres de mim, Jesus, filho do Deus Altíssimo? Peço-te que não me atormentes. Jesus com efeito ordenava ao Espírito Impuro que saísse do homem, pois se apossava dele com frequência. Meu gatinho derrubou um negócio ali. Para guardá-lo, prendiam com grilhões e algemas, mas ele arrebentava as correntes e era impelido. Então, Lucas, aqui ele coloca a superforça, que nem Marcos. Lucas, aqui ele coloca a mesma coisa, que o homem arrebentava as correntes e os grilhões. Mas ele arrebentava as correntes e era impelido pelo demônio para lugares desertos. Jesus perguntou-lhe, qual o teu nome? Ele falou, Legião, respondeu, porque muitos demônios haviam entrado nele. E rogavam-lhe que não mandasse para ir para o abismo. Então, deixa eu só colocar aqui para vocês entenderem. Segundo Lucas, os demônios não queriam ir para o abismo. Segundo Lucas, rogaram-lhe porque não queriam ir para o abismo. Ora, havia ali pastando, na montanha, numerosa manada de porcos. Os demônios rogavam-lhe que Jesus lhe permitisse entrar nos porcos. E ele permitiu. Os demônios, então, saíram do homem, entraram nos porcos, e a manada se arrojou pelo precipício dentro do lago e se afogou. O que acontece, pessoal? Jesus atende ao pedido dos demônios. Eles pediram que não queriam ir para o abismo. Aí ele manda os demônios para os porcos, e os porcos vão para onde? Para o abismo. O que mudou, então? Faz algum sentido para vocês? É o mesmo que eu estar em uma situação de perigo, por exemplo, tem um ladrão querendo me assaltar com uma arma, eu ligo a polícia, a polícia aparece, aí a polícia pega e me dá um tiro. Faz alguma diferença? Não, é a mesma coisa. Eles não queriam ir para o abismo, mas eles acabaram indo para o abismo através dos porcos. Outra questão interessante aqui, pessoal, é essa questão de números, de demônios, né? Dois mil porcos. Então, seriam dois mil demônios. Como é que caberia dois mil espíritos no corpo de uma pessoa? Mesmo se fosse uma possessão. Vamos acreditar que existe uma possessão demoníaca. Vamos supor que existe. Poxa, mas ia ser uma confusão danada isso. Dois mil demônios dentro de uma pessoa? É demais, né, pessoal? Deixa eu só voltar ali, Marcos, que tem um último detalhezinho ali, pessoal. Marcos 8. Meu gatinho está começando a ficar agitado já. Vou mandar ele para o abismo. Não, não é Marcos 8, é Marcos 4. E as pessoas acorreram a ver o que havia acontecido. Foram até Jesus e viram o endemoniado sentado, vestido em São Juízo, aquele mesmo que tivera a legião. E ficaram com medo. As testemunhas contaram-lhe o que acontecera com o endemoniado e o que houve com os porcos. Começaram, então, a rogar-lhe que se afastasse do seu território. Quando entrou no barco, aquele que for endemoniado rogou-lhe que deixasse ficar com ele. Ele não deixou e disse-lhe, vai para a tua casa e para os teus e anuncie-lhes tudo o que fez por ti, o Senhor, na sua misericórdia. Então ele partiu e começou a proclamar na decápule o quanto Jesus fizeram por ele. Todos ficaram espantados. Marcos acrescenta esse finalzinho, né, que o jovem pediu para seguir Jesus e Jesus não deixou. Ele falou, fica aí com os teus e anuncie o que o Senhor fez para ti. Agora, vamos só concluir aqui, então, pessoal. Era um homem ou dois homens? Por que que Marcos e Lucas falam que esse homem tinha uma superforça, o que é completamente absurdo na vida real, e só Mateus omite? Vocês acham que existe, na vida real, um ser humano qualquer, mesmo endemoniado, ou um louco, completamente louco, que tem que usar uma camisa de força, que a camisa de força é para isso? Você acha que tem alguém que consegue quebrar correntes e algemas? É uma pergunta honesta que eu faço. No mundo real, na realidade, existe alguém que possa fazer isso? Outra, essa passagem fica a 50 km do mar. Eu já mostrei naquele vídeo de Erros Geográficos que as três localizações estão erradas. Só de Lucas que se aproximam um pouquinho mais. Como que pode ser real essa história, pessoal? Outra, caberia 2 mil porcos dentro de um homem? Perdão, 2 mil demônios dentro de um homem? É um pouco exagerado isso, pessoal? Complicado, né? E outra, por que o homem adora primeiro Jesus? Eles não eram demônios? Por que os demônios usam a mesma expressão que Jesus usou com a mãe dele? Que tem eu contigo, mulher, ainda não é chegada a minha hora. Complicado, né, pessoal? Então a gente vê que essas histórias, elas não são verdades. Por isso que a Bíblia de Jerusalém fala que é impossível essa história. É impossível. Uma Bíblia cristã dizendo isso. Porque, na verdade, eles acreditam que Marcos pode ter pegado dois relatos diferentes e compôs isso daqui, segundo o rodapé da Bíblia de Jerusalém. Porque, na realidade, essa passagem dos porcos, ela é completamente absurda. O que mostra, mais uma vez, que a gente não está lidando com uma história real. A gente está lidando com uma história construída e composta com um fim teológico. Tá bom? Acho que deu pra entender, né, pessoal? Tá aí. Quem gostou do vídeo, pessoal, por favor, dá um joiazinho, atualiza a página, que o YouTube está meio bugado, tá bom? Eu sei que é chato você que lembrar em todo vídeo, mas é assim. Comente o que vocês acharam, comente se deu pra entender, comente o que acharam desses absurdos, tá bom? Obrigado por ter assistido. Paz a todos.